Olá, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como está assim na semana? Estão gostando, estão entendendo o que? Estão entendendo os vídeos? A tia hoje vai explicar na colchila de matemática e vocês irão abrir na colchila de matemática na página 101. E o que tem na página 101? Na página 101 nós iremos ver dezenas de datas. Dezenas de datas. Dezenas de datas, a tia vai explicar o que são, como se faz essa soma de dezenas de datas. Lembrando que dezenas são o que? Uma dezena, uma dezena é igual a dez unidades. E o que são essas dezenas de datas? A tia vai explicar o conjunto de dez. Então, um, dez, dez, que é a primeira dezena, uma dezena, vinte, duas dezenas, trinta, três dezenas, quarenta, quatro dezenas, cinquenta, cinco dezenas, sessenta, seis dezenas, setenta, sete dezenas, oitenta, oito dezenas, e noventa, nove, dez dezenas. Dezenas de dezenas é o conjunto de dez. Dez dá uma dezena, vinte, duas dezenas, e assim por diante. Ok? Vocês entenderam? Então, a atividade da página 101 até a página 104 é somente sobre dezenas de datas. Então, vocês iriam responder, separando em dezenas de unidades. Representando isso aqui no ar, vou por assim, pessoal, que fica. Dezena de unidades. Por exemplo, eu tenho um número de cinquenta. O zero fica em unidade e o cinco fica em dezenas. O número cinquenta tem quantas dezenas exatas? Ele tem cinco dezenas. Ok? Então, a tia vai deixar aqui e vocês vão fazer a atividade. Bom estudo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Beijo da tia!